Bom dia galera Fazendo mais um videozinho aqui Agora de manhã Isso aqui é uma das entradas de aliança Sim, antes que esqueça Se vocês estiverem gostando desse trabalho Vocês se inscrevam aí Para dar uma força para o canal Deixem um like aí Ative o sininho porque toda vez que postar um video Você recebe a notificação Beleza? Vamos dar uma força aí para o video crescer E dando continuidade Isso aqui é Uma das entradas de aliança Essa daqui é vindo de Timbaúba Em sentido Recife Isso aqui é uma das entradas de aliança Aí por isso que tem esse nome aí, aliança Aí eu vou mostrar um pouco de aliança Para vocês, beleza? Aqui à esquerda Aqui Aí no caso aqui Eu estou indo em sentido Recife Aí vou até o motivo lá embaixo E vou pegar subindo Para vocês verem Vou voltar um pouquinho Para ver se pega melhor Ver se pega melhor O nome pelo lado de cá O nome é bem bonito O nome Ficou bem Bem interessante Vou ver aqui se eu consigo Pegar aqui Ali ó Vamos dar uma aliança Entendeu? Agora a gente vai Vou mostrar um pouco De aliança Luz está nublado Luz está nublado Está nublado Aqui na frente Tem Tem um abatedor público Da cidade Onde abate Onde abate Os bois Aqui Aqui Os carros que é vendido Aqui no No açúcar local É abatido aqui Em seguida Vem um motel Entendeu? Aqui na frente Aqui galera Vou dar uma entradinha Aqui Na esquerda Aqui embaixo Tem um colégio Muito bonito Que já foi De grande referência Aqui São muito Profissional Muito aluno Formado daqui Esse aqui Do lado direito Ficou uma creche Esse aqui É um tipo Uma garagem Da prefeitura Mas Esse colégio Que eu vou mostrar aqui É a UEP Ele Isso aqui Formava a técnica Agrico Entendeu? Isso aí é tudo Formado daqui Mas isso aqui É um tipo Uma garagem Da prefeitura Onde ficam Os carros Da prefeitura A UEP É aqui embaixo É um colégio Muito grande Tem uma Arquitetura Muito bonita Entendeu? Acho que daí Vai dar pra você Ver um pouco dele Entendeu? Um colégio Muito bonito Quem arquitetou Esse colégio Ele É Inteligente demais O design Do colégio É muito lindo Mas Hoje Hoje Ninguém tá se formando Aqui mais não Entendeu? Vamos dobrar aqui Mas Esse aqui Esse aqui é um Galteamento Mora Classe média Daquele Aliança Mora aqui Tem outra Ali embaixo Também Mas esse daqui É um deles Aqui só muito Tecno A gente formava Ensino médio Entendeu? Só daqui Mas hoje Hoje Ninguém Acho que Se desinteressado Não sei como foi Eu sei que Eu tenho Colega Que foi formado Em técnico Agrícola Aqui Aliança Na cidade Da zona Da mata Agora Agora eu vou Mostrar um pouco Do centro De Aliança Pra vocês Hoje o colégio Tem atividade Mas Atividade Descino Pequeno Deve ser Não tenho certeza Mas deve ser Só até o primeiro Entendeu? Mas antes Não Antes Vou sair aqui Essa aí é formada Ali em cima Tem uma unidade mista De saúde Aqui do lado esquerdo O SAMU Aqui na frente Tem a praça Praça bonita Entendeu? Aqui é a principal Você pega de baixo Sai em cima No outro trevo No terceiro trevo Na terceira entrada De De Aliança Entendeu?